E essa semana, os nossos finalistas assistiram a um show de alguém que conhece muito bem esse palco aqui. Estou bastante ansioso para revê-lo, meu amigo. Se chegar no lugar desse tamanho, cheio, lotado. Olha que coído nos causa na vida das pessoas. Um dos artistas que mais marcou o programa Idols, né? Ele serve de inspiração para a gente. Cai no personagem a cada música. Diego, meu parceirão de 2009. Tive a oportunidade de conhecê-lo ali nos bastidores, ali no teatro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu sabia que ele era bom, mas hoje eu vi que ele é o melhor. Está aí um exemplo para todos nós, um cara que saiu do Idols, está profissional já. Gente, a gente tem uma puta responsabilidade nas mãos e eu fico muito feliz em saber que vocês também estão engajados nessa que a gente está também. Obrigado pela presença de vocês. Pois é, e pensar que tudo começou, ó, aqui, ó, ó, nesse palco sagrado do Idols. Diego, parabéns, o Idols tem muito orgulho de você, viu? Sucesso e parabéns, Diego, valeu!